A quinta turma do STJ anulou a condenação em segunda instância de Johan Romonai pelo homicídio culposo do estudante Raul Aragão, morto em 2017 após ser atropelado enquanto passava de bicicleta na pista próxima ao NB. O primeiro laudo do acidente indicou que o veículo conduzido por Johan estava a 95 km por hora no momento do acidente, mas não apontou a causa da colisão. O juiz condenou o réu a dois anos de detenção sob o fundamento de que ele foi imprudente ao dirigir naquela velocidade, em uma via cujo limite era de 60 km. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a condenação com base em um segundo laudo, que diferentemente do primeiro, apontou que a causa determinante da colisão foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo motorista. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou nulidade do processo em virtude da produção de prova pericial por iniciativa da desembargadora e requereu a absolvição do réu. A quinta turma, de forma unânime, negou o provimento ao agravo regimental, mas, por maioria, concedeu abescorpos de ofício. O ministro Reinaldo Soares da Fonsega, cujo voto prevaleceu no julgamento, avaliou que o laudo determinado pela desembargadora extrapolou as provas produzidas pelas partes durante a instrução do processo, o que, segundo ele, não é compatível com o sistema acusatório. Com a anulação, foi determinado o retorno dos autos à corte de segunda instância para novo julgamento da apelação da defesa, sem o segundo laudo.